Olá pessoal, hoje nós veremos o gerenciador de exames, ou seja, como você pode acessar os exames que já foram feitos. Selecione o segundo ícone a partir de abrir o gerenciador de exames para análise, uma nova tela abrirá e aqui você terá acesso a todos os pacientes e exames realizados. Verifique que a organização é feita a partir de colunas e essas colunas podem ser editadas. Clicando com o botão direito, você pode acrescentar ou tirar alguma coluna, como por exemplo, vamos aqui adicionar a coluna sexo. Veja que agora essa coluna está disponível para visualização. Caso queira fazer o processo contrário, ou seja, retirar uma coluna, novamente clique com o botão direito e tire a seleção dessa coluna. Deixe as colunas a maneira que fique mais fácil de identificar aquele paciente e se organizar. Perceba que ao clicar na coluna, aquela também pode organizar, por exemplo, por ordem alfabética ou então por data de criação, como ficar mais fácil para que você consiga abrir aquele determinado exame. Veja que cada paciente, além do nome, eles vão apresentar uma janela ao lado com todas as informações, como por exemplo, a árvore de inspeção. Então, dentro do paciente 4, nós temos uma árvore de inspeção. E assim, suscetivamente. Abrindo aqui um exemplo, você pode ver que a árvore de inspeção nada mais é do que um resumo de todos os exames que aquele paciente realizou. Por exemplo, o paciente 3 fez PEAT, mudo estado estável, e você pode perceber também que foi gerado um laudo. Verifique que isso muda de acordo com o paciente. Aqui também podemos ter acesso aos dados desse paciente, clicando sobre a janela dados. Uma ferramenta bem bacana também é o laudo. Aqui você tem uma pré-visualização do laudo gerado dentro daquele paciente, sem ter que necessariamente abrir o laudo numa nova janela. Verifique que é possibilitado a edição ou a impressão deste laudo. Este laudo é totalmente editável. Clique em editar. E aí você pode fazer qualquer tipo de inclusão. Grave. E tudo que for modificado já será atualizado automaticamente. Bom, aqui no nosso gerenciador de exames, ele também possibilita, por exemplo, se quiser excluir algum tipo de exame. Por exemplo, vamos excluir este exame Luiza. Caso tenha excluído erroneamente, para que você encontre aquele exame, clique na setinha ao lado de apagar, vá até o lixo e agora já podemos encontrar o nosso paciente excluído aqui. Caso queira restaurar esse exame, clique com o botão direito sobre o paciente e clique em restaurar. Verifique que aqui estamos dentro da lixeira e para voltarmos ao nosso banco de dados principal, clique sobre ele. Veja que automaticamente o nosso paciente retornou à nossa página inicial. Além disso, também é dada algumas opções como importação e exportação de exames e buscas através de filtros. Eu espero que esse breve tutorial tenha ajudado vocês e caso tenham outras dúvidas, entre em contato com o nosso suporte ou assista a nossa playlist.